As crianças de Aparecida de Goiânia podem ter uma nova chance de encontrar vagas em CEMEIS. A Secretaria de Educação da cidade diz que vai abrir mais oportunidades para quem está no cadastro de reserva. O prefeito nos autorizou então a abrir novas turmas, porque nós tivemos um cadastro de reserva altíssimo. Nós estamos abrindo o que é relativo a cinco novos CEMEIS. Nós vamos atender mais 1.700 alunos do cadastro de reserva. Então a partir de segunda-feira nós vamos estar ligando para os pais e chamando. Para ajudar as escolas que sofrem no tempo de seca, 16 unidades vão ganhar poços artesianos. A primeira a receber foi o CEMEIS Buriti Sereno. Aonde ainda nós não temos a rede de água ligada a sanear água, então todas as épocas de seca nós temos uma crise de falta de água em relação ao atendimento aos alunos. E os CEMEIS têm banho, almoço, café da manhã, então não dá para ficar trabalhando só com a questão do caminhão-pipa. A Prefeitura de Aparecida está investindo 500 mil reais de recursos próprios para a perfuração dos poços. Além dos poços, a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia também está providenciando a troca de 50 reservatórios como esse aqui, que tem a capacidade para mais de 50 mil litros de água. Para a coordenadora pedagógica do CEMEIS, essas mudanças vão ajudar a dar mais qualidade no atendimento à população. É impossível funcionar uma unidade desse tamanho com 180 crianças sem água. Aí o que acontece? O pai mata serviço, causa um transtorno não só dentro da unidade, mas para toda a comunidade.